Nossos políticos não estão preparados para discutir digital. Política é um problema, é muito difícil. É muito difícil a política chegar aos jovens. A única maneira disso acontecer é haver uma total renovação de políticos que sejam influenciadores. É por isso mesmo que os partidos políticos, que são os grandes atores desse drama chamado democracia participativa, os partidos políticos têm que se reinventar. Jovens que se interessam pela política, que dinamizam a política e que querem explicar a todos os outros porque é que a política pode ser benéfica para toda a gente. Acho que a política tem que começar também a criar aqui uma nova estratégia de propaganda ou de publicidade que acho que está a ficar desatualizada, pelo menos a portuguesa, porque penso que noutros países isso já não acontece. Normalmente estima muito a democracia quem sabe que é ditadora. E nós, mais uma vez, é quase o início da conversa, temos memórias muito curtas e uma das questões que me preocupa, depois já falei com vários jovens que para quem isso é um não é um assunto. E eu tenho amigos que têm 20 anos e dizem ah, eu vou votar naquele porque meu pai vai votar naquele. Que pronto, eu, pronto, ok, está bem, você não diz nada, mas... E isto nós, infelizmente, precisamos, é que estes miúdos que estão a sofrer na pele um futuro que nós lhes estamos a impor, que é uma porcaria, vão ter que gritar alto. E numa primeira fase o que vão ter que fazer é votar e chumbar-los se não gostam. Castigá-los na mesa de voto. Mas votar, mas votar para quê? Isto funciona tudo, está tudo bem, está tudo bem, as pessoas votam e vem o governo e vem outro governo e eu estou sempre bem, seja lá qual for o governo que vem e não se preocupam. e depois há os populismos e vota-se, sai-se da Europa porque se está chateado com o governo em vez de pensar à la longue. Nesta geração dos 20 e tais, que estão cada vez mais longe daquilo que é a política, daquilo que são os partidos, daquilo que... E não lhes vejo grande interesse, nem... Acho que não têm nada a ver, não chegam, porque os nossos políticos também não chegam a estas gerações, quer dizer, não... Porque também não têm como comunicar com eles, ainda não perceberam como é que vão comunicar com eles. O que eu acho é que esta nova geração vai ter que, primeiro, votar, vetando o que não gosta. Agora, o ficar quieto em casa, o não participar, é o pior erro possível. Quem é que vai escolher o quê? Quem é que vai votar? Porque as pessoas mais novas não... Se votarem, por quê? Acham que é uma coisa para os pais e para os avós, não é uma coisa para eles. A forma como eles veem a própria democracia, já por si também é uma forma muito própria. Mas já eles não ligam à política. E quando ligam, ligam à pessoa e não ao conceito que a política tem por trás. Vamos ter que ter um sistema de valores completamente diferente. Não sei qual é. Mas a verdade é que isto, inclusive, está a pôr em causa os sistemas políticos e os sistemas económicos. Eu costumo dizer, meia brincar, meia sério, que a democracia já morreu. Nós vivemos numa datocracia e a maioria das pessoas ainda não percebeu que são os dados que mandam. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a política e os políticos têm que se reinventar e têm que surgir novos políticos. Porque sinto que há uma crescente tendência em que as pessoas se desligam dos políticos e das políticas. Não os veem como representantes dos seus interesses. Estás a entregar o futuro do teu país de olhos fechados. De olhos fechados. Porque não estás a receber mensagem, não chega a ti. Aliás, se perguntar nesta sala, que tem pouca gente, quem é que tem real interesse por política e que acompanha, vai ser muito baixa a porcentagem. E eu acho que sim, corremos o risco da aprecenção e ir aumentando. Porque se está um dia de sol, tu preferes ir para a praia do que votar em Três Gatos Pingados ou um gato pingado que tu não conheces de lado nenhum e que não fala para ti, fala para os políticos.